Fala rapaziadinho do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Divix, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Pra quem tá chegando aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo, é um prazer receber cada um de vocês aqui. E já convido a você que não é inscrito, pra se inscrever e fazer parte da nossa família aqui no YouTube. Todos que estão assistindo aí, eu peço que deixem o like, pois fazendo essas duas coisinhas pessoal, que são bem simples, vocês ajudam demais aí no crescimento do canal e eu fico extremamente agradecido aí com cada um de vocês. Hoje a gente tá aqui no David's Moo, já trouxe alguns vídeos de David's Moo aqui no canal. O David's Moo, pra quem ainda não conhece, é uma Season 4 que possui versão mobile multiplataforma, ou seja, com a sua conta ali do computador você consegue jogar com o pessoal do mobile, você consegue usar a sua mesma conta no PC e no mobile, você não precisa criar contas distintas, o pessoal não é separado. Então aí é você ter um mundo de oportunidades de versões na palma da sua mão, tá? É um servidor bem cheio, como vocês podem ver aqui. Estou aqui numa das salas principais aí que o pessoal usa pra negociação, vocês podem ver que tem muitos personagens com lojinhas abertas aí, muita gente querendo negociar. Tem uma galera mais nuvinha, tem uma galera mais endgame, tem uma galera mediana, então tem de tudo um pouco aqui no David's Moo, um comércio aí bem quente, um comércio bem abrangente. Pra quem não sabe, galera, o David's Moo, ele é da mesma administração do Moe, porém, aqui é uma pegada completamente diferente. Lá no Moe, por exemplo, quando vem um lançamento de uma nova promoção de novos itens, você compra ali o seu item, equipa no seu personagem e vai tirar o seu PVP. Aqui no David's não, quando vem lançamento de novos itens, você tem que adquirir aquele item através do drop de box, o item vai vir mais zero, ele vai vir full, mas vai vir mais zero. Você tem que deixar ele mais 13, e as options especiais dele ali, que são as sockets, você tem que conquistar dentro do jogo. Você tem que farmar, você tem que negociar, você tem que colocar elas nos itens, ativar os bônus, ou seja, é um servidor um pouco mais difícil ali do que o Moe. Eu não diria que o David's não é um servidor hard, porque ele não é, mas eu também acredito não ser um easy, creio que ele tá ali no meio termo. Então, pra você que gosta de PVE, pra você que gosta de gastar mais tempo dentro do jogo, pra você que gosta de adquirir as suas coisas jogando, pra você que curte um farming, o David's Moo pode ser uma excelente oportunidade pra você aí, e tá afim de encontrar novos desafios, buscar novos objetivos. O David's Moo possui diferentes classes, né? Possui aí BK, MG, DL, Summoner, etc, né? Todos eles aí possuem a terceira evolução, um servidor aí que segue esse padrão de classes, né? Lembrando que o DL e o MG são liberados após você ter level 220 em algum de seus personagens aí, tá? E através desse vídeo, pessoal, eu vou trazer algumas informações, algumas dicas rápidas aí, pra você que tá começando no David's Moo, pretende começar e não sabe muito bem qual caminho seguir. Vou passar de forma bem sucinta, tranquilo. Lembrando que essas informações que eu vou dar aqui, pessoal, se você pesquisar mais a fundo no Google, dar uma golgada aí, pesquisar no YouTube também alguns conteúdos referentes ao que eu vou falar, você vai encontrar diversos, antigos vídeos aí sobre David's Moo, por exemplo, ou sobre o que eu vou falar aqui exatamente, porque o David's Moo segue configurações aí, padrões na maioria das suas coisas, ele segue o padrão ali do Global Moonline, por exemplo, porque é aí, né, é um dos servidores mais antigos que existe e tem muito conteúdo sobre ele na internet, tranquilo? Pessoal, chegando aqui no David's Moo, acredito que o primeiro passo seja você definir qual que é a finalidade do personagem que você vai criar, qual que é a finalidade da sua classe. Por exemplo, eu, lá no GMO, que é o Global Moonline, eu tenho uma summoner, por quê? Qual que é o meu objetivo? Eu quero ter um char que seja um tanque pra PVP, eu quero amassar todo mundo no PVP. Esse é o meu objetivo. Aqui no David's Moo, se você tiver esse objetivo, talvez seja bem interessante pra você ter um BM ou ter um DL. Acredito que são duas classes ali que o pessoal usa bastante. Mas se você quiser ser um personagem de farming, por exemplo, você pode ser um MG. Se você quiser ser um personagem de suporte, você pode ser ali uma elfa. Se você não quer ser nem suporte, nem de PVP, se você quer ser um meio termo ali, talvez a sua summoner seja interessante pra você. O mesmo vale ali para o SM. Então tudo vai, pessoal, de qual é o seu objetivo. Pô, Divics, eu não sei muito bem o que faz cada classe, não entendo muito bem como é que eu faço. Cara, dá uma pesquisada sobre o funcionamento de cada uma das classes, assiste algum vídeo. Pô, como é o DL no Moonline? Você assiste ali o DL, como é que é as skills dele, como que ele funciona, como que é os atributos dele ali e etc. Tranquilo? Acredito que o primeiro passo seja esse. O segundo passo, pessoal, acredito ser, você verificar qual rumo você quer tomar no Devil's Moon. Você quer ser um personagem totalmente free-to-play? Você quer ser um jogador que não gasta nada com o jogo? Então você tem que começar a upar ali o seu personagem nos servidores free. Pô, Divics, eu quero investir uma grana, mas não quero gastar muito. Não acredito que o primeiro investimento que você tenha que fazer no Devil's Moon seja de um VIP. Cara, o VIP não é muito caro, tá? Você passa ali o pagamento mensal, o VIP, como tem em qualquer servidor. E o VIP, cara, acredito ser uma porta de entrada pra que você consiga as coisas de uma forma mais tranquila, que você consiga avançar ali de forma mais rápida. Por quê? Nos servidores VIP, galera, o farming é melhor, o XP é melhor, a quantidade de monstros é melhor e acredito que a competitividade por spot também é menor. Independentemente se a pessoa usa mais de uma conta ali pra fazer um farming e etc, VIPar todas essas contas é um pouco difícil. Então acredito que no servidor VIP seja bem interessante de você fazer o seu farming, fazer o seu up ali pra que você consiga progredir de forma mais rápida. Lembrando que o VIP, galera, não é uma obrigatoriedade pra jogar o Devil's Moon, você consegue jogar sem o VIP normalmente, mas se você quiser poupar o seu tempo, quiser progredir de forma mais rápida, o VIP é uma excelente oportunidade e acredito eu ser o primeiro investimento que você deve fazer no seu personagem. Não adianta você chegar no jogo, entrar na loja X, sair comprando um monte de box, um monte de coisa ali que dropa itens que você nem sabe o significado e que você não vai usar por agora. Então o VIP acredito ser o primeiro ponto aí e muito importante aí pra você. Tranquilo? Depois, galera, acredito que seja importante você partir aí pro farming, tá? Partir pro farming é muito importante. Você vai farmar as suas joias, você vai farmar ali os itens iniciantes que vão te possibilitar negociar e através desses itens aí você vai conseguir ir crescendo dentro do jogo, jogando, conquistar o seu primeiro set, seu primeiro set 380, utilizar ali um item anciente, que é o item mais iniciante, né? Então acredito que fazer o farm é muito importante. O Davis Moon tem essa opção aqui bem conhecida que é o Mubot. Então você clicando aqui, você consegue configurar ele com a skill de ataque que você quer direitinho, o que você quer que ele faça. Aqui no obter, galera, você marca aqui os itens que você quer farmar, né? Tem que marcar essa caixinha aqui, ela vem desmarcada por padrão. Você marca ela, tá certo? Marcando ela aqui, ela vai obter tudo isso aqui. Zen, você não precisa se preocupar. Por quê? O Zen, basta você digitar barra Zen, que ele sempre vai completar ali pra um bi, tá? Um bi, 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 sei lá. Que número é aquele ali? Parei pra pensar nisso. Então o Zen não precisa ser farmado, o Zen é bem tranquilo de ser adquirido, basta você digitar aí barra Zen. E obtendo esses itens aqui, pessoal, principalmente aqui o Dark Horse, o Dark Spirit, que são utilizados aí pra criação do Horse ali, do Corvo, né? Que é utilizado pelo DL, são itens que tem um comércio ali. Você coloca pra fazer esse farm aqui e quando você não tiver no computador, né? Que você estiver deixando o personagem upando ali sozinho, ele vai conseguir aí fazer o farm disso aqui pra você. Tranquilo? Esse Mubot, ele é liberado aí após o level 80, então você vai ter que dar uma upada no seu personagem pra conseguir usar ele. Qual que é a boa do Mubot, galera? Cara, se você não tiver no PC naquele momento, você ativa o Mubot e deixa ele ali dando uma upada, dando uma farmada pra você e você vai evoluindo mesmo sem estar jogando. Porque o Davos Mu não tem off-attack. O que seria off-attack? Pelo que eu entendo de off-attack, que eu já vi em alguns servidores, é quando você coloca o seu personagem pra upar ali e você tá off. O PC tá desligado e o personagem tá upando. Isso aqui não tem no Davos Mu. Então você tem sempre que deixar o personagem ali ligado, né? Logado no jogo e você pode ativar o Mubot. O Mubot aí é uma excelente coisa pra você usar aí, né? Pessoal, posteriormente, quando você for evoluindo no jogo, é você ter um entendimento sobre a sua build. O que seria a build? Como que você vai distribuir os seus pontos? Aqui não existe status full, tá? Você não consegue adicionar ali como na Season 4, por exemplo, que é bem tradicional, 65 mil pontos ali em cada um dos atributos. Ou na 97D, que você distribuía 32 mil ali em cada um dos atributos. Aqui não Davos Mu, não. Os personagens têm um limite de pontos, tá? Por exemplo, o DL, ele tem um limite de 100 mil pontos distribuídos, porque ele tem o comando aqui, né? Então você tem que adicionar... É 100 mil ou 90 mil? Acho que é 90 mil. Senta? 100 mil, acho. 100 mil. Não, é 90 mil. 90 mil. 100 mil é pro DL. É isso. Aí, galera, você vai pegar os seus pontos e vai distribuir aqui, tá? Então você tem que entender como que funciona ali a build. Você tem que adicionar os seus pontos. Pô, eu quero adicionar em força, vou adicionar na agilidade. Você vai vendo como que o seu personagem vai se comportando. Depois, se você vê que você não está gostando de uma build, você usa o comando, né? Barra, rebuild, stat. Aí ela vai ali, né? Fazer a rebuild do seu C ali, né? Você vai conseguir redistribuir os seus pontos. Então, ir entendendo um pouco sobre a build e ver o comportamento do seu personagem à medida que você adiciona pontos é bem legal, é bem interessante pra que você consiga ter um bom desempenho dentro do jogo. Outro ponto importante, pessoal, é ter atenção aonde você vai upar. Pô, tô começando agora, onde que eu vou upar, cara? Você tá começando agora? O primeiro lugar que você tem que upar é aqui nas famosas aranhas. Você vai começar por aqui, nas conhecidas aranhas. Pô, pegar um buffzinho aqui, né? Eu não sou bobo, né? Vem aqui e vamos matar umas aranhazinhas. Vocês podem ver que não tem dificuldade alguma, ó. Tá no nível 5 já, não é um servidor de up hard, tá? É bem tranquilo de upar. Não é extremamente easy, né? Mas não é nada impossível ali também. É bem tranquilo ali. Então, você consegue upar aí normalmente, tá certo? Depois, pessoal, que você pegar um levelzinho a mais ali que você já tiver a possibilidade de ir pra Dévias, cara, vai pra Dévias. Lá em Dévias, lá você vai upar lá no G, tá? Deixa eu ir pra Dévias aqui dar um pulinho lá pra você. Por exemplo, vocês vêm aqui em Dévias 2 e vocês vão dar uma upada aqui nesses caras. Só que vocês podem ver que eles são do level 30. Por isso que eu morri, ou seja, eu tinha que ter upado mais, ter alguns pontos adicionados ali pra que eu conseguisse ali ter um desempenho melhor perante aqueles monstros ali. Então, é sempre estar atento ao seu nível, né? Ao nível que está o seu personagem com o nível dos monstros que você vai atacar. Ver se o seu personagem consegue tankar. Porque não adianta nada eu ficar indo lá pra Dévias e morrer toda hora. Então, tem que estar atento a isso aí. Mas, de início, começa aqui nas aranhas que você vai ter sucesso aí que vai dar tudo certo. À medida que você for evoluindo, galera, você tem que ir entendendo aí, acompanhando o horário dos bosses, que são os monstros ali mais especiais que tem no jogo. Por exemplo, você pode ver no global que o cara acabou de matar o Kundum. Então, é bom que você comece a acompanhar esses horários quando você estiver upando e ver ali no global pra que você entenda o funcionamento dos bosses. Tem o Kundum e a Medusa que são bem bacanas aí pro pessoal mais novo, pro pessoal mais iniciante. Por quê? Através deles, vocês vão conseguir pegar packs de joias, vocês vão conseguir pegar itens ancientes, né? Que tem um comércio ali bem legal também. E outro detalhe importante, galera, sobre as moedas. Aqui tem o DVZ Coin, né? Que é a moeda paga aí, né? Que é o coin ali que você vai e compra através do dinheiro. E tem o DVZ Point. O DVZ Point, galera, é uma moeda free que é extremamente valorizada. À medida que você vai resetando, você vai recebendo o DVZ Point. Vai recebendo essa moeda. Participando do BC, participando da DevSquare, participando do Charles Castor, esses eventos também premiam com o DVZ Point. A DVZ Point, galera, ela é muito importante e é uma moeda free que tem um ótimo valor. Pra vocês terem noção do valor dela, com o DVZ Point em quantidade, você consegue DVZ Coin. Ou seja, com a moeda free, você consegue negociar e ter a moeda paga. Então é muito importante você vá farmando ali o seu DVZ Point, o PAN, o Participe do BC, o Participe do CC, o Participe do DS, o Participe de todos esses eventos aí, pois eles te darão excelentes DVZ Points e oportunidade de lucro pra você. Tá certo? Vamos passar do tempo, pessoal. Quando vocês forem entendendo mais sobre o jogo, quando vocês forem crescendo mais aí no jogo, é importante que vocês entendam como que funciona o comércio ali do jogo. Uma hora ou outra que você estiver mais tranquilo ali, vem em Lourenço aqui, aperta D aí, vem aqui no comprar, clica no carinha aqui e vê o que ele tá vendendo. Por exemplo, ele tá vendendo aqui por 600 DVZ Coins, essa asa aqui, level 3, essa nível 3. Tá vendendo essa daqui, por exemplo, por 135. Vem aqui embaixo e vê o que esse cara tá vendendo. Aperta D, clica no comprar, clica nele, vamos ver. Tá vendendo, ó, precisão Dragon, brabozão, ó, 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 ó. Pô, será que isso aqui é interessante pra mim? Então, assim, à medida que você for crescendo ali no jogo, que você for tendo ali coisas pra negociar, é importante que você tire um tempo pra poder entender sobre o jogo. Galera, acredito que essas são algumas dicas rápidas que eu tenho aí pra vocês, tá? não tem como me aprofundar muito nesse assunto sobre como que você deve jogar e acaba que a gameplay é uma parada bem individual. Mas essas coisas que eu falei, elas podem ser utilizadas pra vocês, vocês podem correr atrás aí de qualquer um desses assuntos, de qualquer um desses temas. O Davos Mu não é difícil, não é complexo, obviamente que ele não é um servidor tão easy, né? Mas você vai jogando ali com um mês, um mês e meio mais ou menos, você vai conseguir ter um entendimento bem ok aí sobre o Davos Mu. Você vai conseguir aprender um pouco sobre o Davos Mu. Acredito que o Davos Mu pra quem gosta de PVE é uma excelente oportunidade, principalmente por causa da administração dele. Como você sabe, o Maway é um projeto sólido que tá indo por 16 anos já. E o Davos Mu, a tendência é que siga esse mesmo caminho. Então se você ali quer um servidor de confiança, onde você pode ali, por exemplo, comprar um VIP, comprar algumas moedas, sem aquele sentimento de incerteza se amanhã quando você entrar o servidor vai estar on, o Davos Mu é uma excelente oportunidade pra você, tá? Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, com alguma coisa que vocês queiram saber, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Não sou nenhum gênio em versão Seasons, estou aprendendo ainda aos poucos, tenho muito a aprender, mas vocês podem deixar aqui nos comentários dúvidas, perguntas que vocês queiram fazer sobre o Davos Mu. Se eu não souber, eu vou pesquisar com quem sabe e trago a resposta no seu comentário, tranquilo? Então juntos a gente vai aprendendo aí cada dia mais. Então fiquem abertos também os comentários pra vocês deixarem algum feedback, algum comentário se vocês jogam o Davos Mu ou não. Enfim, é isso, rapaziada. Quem quiser jogar o Davos Mu, bora começar a sua jornada e se divertir adoidado. Tamo junto demais, rapaziada. Um forte abraço do Divixada. Valeu, falou, fui.